Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal. É questão com a banca IBFC envolvendo pronomes, porém com claros elementos de regência verbal. Então você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar pra cá. Lembrando que essa questão foi gabaritada por 76% das pessoas que vieram e responderam lá do site de onde eu retirei essa pergunta. Então vamos à leitura e resolução. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, os pronomes adequados, os pronomes corretos ao preenchimento das colunas. Então a gente vai fazer a nossa resolução, apontar o gabarito e depois trazer uma explicação a mais do conteúdo. Nunca disse a verdade. Quem diz, diz algo a alguém. O algo é objeto direto. Foi o que ele disse? A verdade. Ele diz a alguém. Aqui eu tenho o meu objeto indireto. Quem diz, diz algo a verdade a alguém. Esse objeto indireto, ele vai ser representado pelo lhe. Nunca lhe disse a verdade. Item 2. Encontrei na rua ontem. Quem encontra, encontra algo ou alguém em algum lugar. Então o nosso objeto indireto, né? Lembrando que o na aqui é a contração do em mais o a, né? De a rua. Surgindo então o nosso na. Encontrei alguém. Esse alguém é objeto direto. Na rua. Encontrei-o. Na rua. É o pronome correto da lacuna do item 2. Por isso o nosso gabarito está na tela. Letra D. Vamos buscar então entender um pouquinho mais esses conceitos utilizados para a resolução. Vamos apagar aqui as anotações. Os pronomes oblíquos, utilizados aqui para a resolução, eles desempenham um papel fundamental dentro da estrutura da língua portuguesa, especialmente no que diz respeito à função de objeto direto e objeto indireto. Acabei errando aqui a digitação. Os pronomes oblíquos que atuam como objeto direto são o, a, os e as. Não esqueça. Tente memorizar. É tranquilo. É fácil. E vai fazer total diferença na hora de resolver esse tipo de questão, seguindo essa estrutura, este questionamento. Objeto direto o, a, os e as. Eles substituem substantivos diretos, permitindo que a frase seja mais fluida e menos repetitiva. Por exemplo, em vez de dizer, eu o vi, eu vi o filme, eu posso dizer, eu o vi. Em vez de ver algo, olha aí, objeto direto, e o o é objeto direto. Os pronomes oblíquos que atuam como objeto indireto são o lhe e o lheis. Lhe e lheis. Esses pronomes indicam a ação do verbo, que a ação é dirigida por alguém, dirigida a alguém, mas não de maneira direta. Por exemplo, eu dei o livro a Maria. Pode ser reescrito como eu lhe dei o livro. Além disso, os pronomes oblíquos me, te, se, nós e vós podem atuar tanto como objeto direto ou como objeto indireto, dependendo do verbo em questão. Então, aqui as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Até um próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!